Deus está vendo as suas conversas no WhatsApp, viu, irmão? Também está vendo esses grupinhos bobos, grupinhos de safadeza, de sem-vergonha. Sai desse WhatsApp e vai orar! É o dia inteiro nesse tal de WhatsApp aí, ó. E não ora mais, não rezuam mais, não busca mais, não clama mais. Ele só gosta de ficar com conversa boba. Vai ser liberto! Ô, vai vigiar, vaso! Você não é crente? Crente, viva orando é vigiar, né? WhatsApp não, viu? Vigia! E posta aí o seu WhatsApp pra mim te mandar esse vídeo. Vigia! Fica crente! Me segue aí! Rodrigo Fernandes, valeu! Tchau, tchau! Obrigado.